Olá minha gente, eu estou aqui no Riastro São José de Belmonte, está descendo muita água. Se você ainda não é inscrito no canal, acerta toda a gente, se inscreva, deixa aí seu like, isso é muito importante para o canal. E a galera agora está passando ali por cima, não é bom arriscar passar aqui. Está sendo muita água, muita chuva aqui no nosso Nordeste, vai ser bom para pescar, os peixes vão começar a subir. Tem uma barragem lá em cima, na antiga barragem de Zé Carvalho, ex-prefeito de São José de Belmonte. Vamos lá em fazenda dele galera, tem uma barragem bacana para pescar. Vamos gravar um vídeo bacana. Vou estar postando aí no canal. Tempo ali está, está bonito ali para a chuva. E a galera está passando ali por cima, não é bom arriscar, passar por baixo. Enxento boa aqui, descendo aqui, em nossa cidade, São José de Belmonte. Não esqueça aí galera, deixar o like, que é muito importante para o canal, se inscrever. Se puder compartilhar o vídeo aí com os amigos. O canal Sertão da Gente aí, essas adeus já está com mais de mim inscrito aí. Sou muito grato a vocês. Cada um aí de vocês que se inscrever no canal, acertando mais de mim. E o pessoal, passando ali por cima da ponta. Aqui embaixo está descendo muita água. O pessoal, passando aqui embaixo. mais um vídeo aqui do canal sertão da gente e até o próximo vídeo galera e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.